Música Oi, eu sou Rodrigo Pederneiras, coreógrafo do Grupo Corpo e estou aqui para convidar vocês, espectadores do Canal Curta, para a nossa temporada agora em setembro, no Rio de Janeiro. Na primeira parte nós temos Dança Sinfônica, que é um trabalho que veio para a comemoração dos nossos 40 anos de vida e rende homenagem a passagens e a pessoas que tiveram conosco durante a nossa trajetória. E na segunda parte nós temos Lecona, que é um trabalho carregado de romantismo. Música Eu convido vocês então para a nossa temporada aqui de 15 a 19 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Música